Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team E galera, esse vídeo está muito bacana porque como você pode ver aí na tela Hoje saíram 4 novos DMEs E o detalhe desses 4 novos DMEs, eu fiz 3 que nós vamos abrir juntos no decorrer desse vídeo Além disso, não sei se você assistiu o nosso vídeo passado Eu prometi que eu iria fazer uma garantia Icon Prime para abrirmos no vídeo de hoje Então, esse DME está pronto aqui no meu console E nós vamos abrir esse pacote e ver o que a EA reservou para nossa surpresa Além disso, também vamos falar sobre os grandes confrontos Quais as possibilidades dos grandes confrontos Também vou compartilhar com você 11 dicas de trade Aliás, além dessas 11 dicas, também irei compartilhar uma dica bônus muito, muito interessante Beleza? Então, sem mais enrolações, bora lá Eu vou começar falando aqui sobre os DMEs que a maioria da galera Ou eu acredito que a maioria sabia que hoje teríamos aí uma garantia de flashback Vou abrir essa garantia de flashback aqui E galera, tipo, vazou antes de ontem esse código E o pessoal começou a falar ontem, né? Sobre a questão desse código, sobre as possibilidades Eu até passei algumas dicas de trade para a galera do nosso grupo fechado, tá? No WhatsApp, então se você ainda não faz parte Clica aqui no link que vai aparecer nos cards para você fazer parte Porém, a EA deu uma trollada E eu até entendo por que ela fez isso Porque veja bem, olha só Ela pediu um overall 84 E só, mano Só o overall 84, tá? Se viermos aqui Deixa eu ver se eu consigo achar rapidamente no Instagram Para não prejudicar muito o desenvolvimento do vídeo Aqui, ó São essas cartas aqui, tá? Que estão nos pacotes Que tá, né? Nessa garantia que você poderia tirar E, mano, tem pouquíssimas cartas, né? Como o pessoal aqui do Futeis Futeis Postou Tem pouquíssimas cartas que valem a pena Que poderia ser interessante Então, caramba Não sei se foi uma boa isso daí Claro, cria-se mais conteúdo Mas não sei se foi uma boa Esse DME, galera Eu não fiz Porque ele pede um overall 84 E, pô Se eu for entregar um overall 84 aqui Eu prefiro subir um pouquinho mais Fazer um overall 88 E entregar lá no DME de garantia Icon Prime Porque no meu elenco, cara Praticamente nenhuma dessas cartas aqui se encaixa Né? Tipo, todas as cartas que eu tenho aqui Talvez esse Mertens aqui Mas, mesmo assim Todas as outras cartas que eu tenho São bem melhores Beleza? Então, optei por não fazer esse DME Fizer-se aqui esse DME Foi um pouquinho difícil de fazer Porque ele tem É um pouquinho chato de fazê-lo Tá? Essa garantia Essa melhoria dupla aqui Foi tranquilo E esse upgrade aqui também Foi tranquilo Tá bom? Uma coisa interessante, galera É... O segundo dia, tá? Que a EA manda DME Pedindo jogadores da UEFA Champions League Opa! Então, fica atento A gente vai falar sobre isso também Tá bom? Então, aquela pede É... Um raro Um raro E um comum Beleza? Ambos tem que ser ouro Ah... Então, os DMEs foram esses daí São DMEs Que eu achei relativamente interessante Esperava bem mais, tá? Dessa garantia Flashback Mas é o que temos pra hoje Beleza? Vamos falar aqui Eu acho que eu vou até ter que tirar A... A minha facecam Vou tirar a minha facecam Pra te mostrar É... Pra gente falar dos grandes confrontos Sim, porque senão vai ficar muito... Muito ruim, tá? Ah... Semana 42, né? Vai ser aí o... Acho que o... Foot Analytics Seguiu, né? Como se fosse numa sequência Falando aí das possibilidades De... De... De DMEs Que podemos ter Nos grandes confrontos Ah... Manchester City E Liverpool Acredito que seja praticamente certo, tá? Não sei que É... Tenha saído muito recente Eu não sei Se saiu muito recente aí É... DME do Manchester City Ou do Liverpool Mas são grandes As chances Beleza? Aí depois a gente vai Pra Liga da Espanha Tá? Um desses dois aqui Virão Então assim É... As chances são Muito, muito grandes De tudo aí E aí a gente tem aqui Eu acho que é A segunda divisão, cara Se não me engano É a segunda divisão Não sei De onde que são esses times Aqui Não me recordo Mas esses DMEs aqui Do Derby Country E do North Forest Tendem a vir também Tá bom? E aí vem Acredito que também Vem aí um da Itália Pra poder tentar Dar uma equilibrada Bom Como eu costumo Passar pra vocês Eu não foco No time Eu não foco No time Por que que eu não foco No time? É muito simples É... A EA Tá mandando um DME Da seguinte forma A EA Tá mandando um DME Da seguinte forma É... Um jogador Do time Do Manchester City Um jogador Do Liverpool E o resto É... Bem básico Então tipo Mano Não faz a menor diferença Tá ligado? Então acaba você Acaba compensando você Diversificar mais O seu trade E fazer um trade Mais assertivo Tá bom? Com base nisso Existem algumas cartas Que você pode Comprar Galera O mercado Está extrema Extremamente inflado No momento Então assim Toma bastante cuidado Com o que você Vai investir Faça investimentos Ah... Bem... Bem assertivos Tá bom? Ah... Então eu separei aqui São 11 cartas São 11 cartas Como dicas pra você A primeira dela É o João Mário Ah... É uma carta que... Ah... É over a 81 Então tipo Quando a EA pede Um DME De over a 80 Quando a EA pede Um DME De over a 83 Ela tende a valorizar Tá? Eu vendi diversas cartas De over a 81 Mano 3 mil coins Lá quando ela lançou O DME Eu não me recordo Quais dos DMEs Que ela mandou Pedindo Over a 83 Só que pra você Vender essa carta Por um preço muito bom Existe uma estratégia Que você precisa Seguir Beleza? Eu vou mostrar Todas as cartas Primeiro E por último Eu finalizo Com essa estratégia Beleza? Aguenta aí um pouquinho Além do João Mário Eu indico aí O Eric Dyer Indico também O Borra Valero Indico aí O Daniel Winks Indico também O Bakayoko Indico também O Kierre Ah, sei lá Como que pronuncia Isso daí O Fernando O James Milner O Sesc Fábregas O Radu E o Benat Tá? Galera Quando que vocês Vão comprar Essas cartas Tô gravando Esse vídeo Domingão Ok? Domingão Parte da tarde São exatamente 15 horas E 33 minutos Você vai comprar Essas cartas Domingo À noite Uma hora Após sair A premiação Do Square Battles Por que? A galera Vai ter uma injeção De pacotes Do mercado Consequentemente O pessoal Não se importa muito Começa a listar Essas cartas Por qualquer preço E você vai conseguir Pegar essas cartas No lance Tenta o menor Preço possível Tá bom? Claro que a gente Vai ter que levar Em consideração Como que vai estar O mercado no momento Etc e tal Os preços Os preços que você viu No FUTBIN Podem sofrer Grandes oscilações E principalmente Nesse horário Nesse horário Que eu citei Você vai conseguir Comprar Muito Muito Mais Barato Tá bom? A dica bônus Que eu falei São cartas Da UCL Irmão Fica muito Muito atento Por que? Como a EA Já mandou Dois DM Seguido A EA Não dá ponto Sem nó Ela não dá ponto Sem nó Como essas cartas Da UCL Estavam assim Meio desvalorizadas O pessoal Não estava dando Muita bola Para elas Então pode ser Que tenhamos Alguma coisa Envolvendo A UEFA Champions League Lázaro É certeza? Não Não é certeza Estou te falando Pelo meu feeling E com base Na minha experiência Deixa eu te mostrar O que aconteceu A última vez Que a EA Mandou algo Muito Muito bravo Foi bem lá No inicio No inicio Do FIFA Olha só Essa carta Aqui desse maluco Mano Para que serve Essa carta? Só para DM Essa carta Chegou a bater Ali Acima de 8 mil coins Lázaro Isso vai acontecer Novamente? Chances são Que não Mas suponhamos Que você compre Essa carta Aqui por 800 coins E ela Chegue a bater 2.500 coins Já é Um baita De um lucro Beleza? Aí não é só Essa carta Que tem Temos cartas Bem mais Interessantes Aqui Por exemplo O Francisco É um zagueiro De overall 78 Nacionalidade Tipo Nacionalidade Popular E uma liga Um pouco Mais popular Tenta focar Nessas cartas Olha o Rafael Tolói Outra carta Sensacional Beleza? Aí essas aqui São as Ouro Raro Ok? Aí você pode Analisar também Não Perdão Essas aqui São Ouro Não Raro Ok? E aqui São as Ouro Raro Beleza? Então você pode Analisar Eu vou Deixar Esses Dois Links Aqui Na descrição Do vídeo Porque aí você pode Analisar com Bastante calma E ver aí as cartas Que podem ser mais Interessantes Para você Qual é a melhor Estratégia para você Comprar Essas cartas? A mesma coisa Após o Square Battles O que você faz? Coloca um filtro Coloca o filtro Máximo De mil Coins Coloca ali Cartas Especiais E vai olhando As cartas Que vai passando E vai dando O lance Claro que Quanto maior O overall Melhor Quanto Mais popular A nacionalidade Mais popular A liga Melhor Para você Comprar Agora Aquela dica Que eu falei Para você Vender A melhor Estratégia Para você Vender Nós não Sabemos Quando que A EA Vai Soltar Os DMEs Que vão Fazer Com que Essas cartas Que eu citei Todas Elas Valorizem Mas nós Sabemos O horário Que a EA Vai atualizar O conteúdo Então O que Que eu Faço Eu gosto De listar As minhas Cartas Ali Por volta De 1h10 Da tarde Você vai ter Que adaptar Isso Para o seu Fuso horário 1h10 Da tarde Por que Que eu listo As minhas Cartas 1h10 Listando 1h10 Quando for 2h10 Da tarde As 14h10 O conteúdo Que a EA Soltou Vai estar No hype Então Se for Um DME De garantia Se for Um DME De upgrade Se for Um DME Que vai dar Um pacote Muito bom Vai estar No hype Então Consequentemente A galera Vai comprar As cartas Que estiverem Mais acessíveis A galera Não vai querer Ficar dando lance Ficar esperando Nada disso A galera Que joga A FIFA Quer Coisas Instantâneas Que é coisa Rápida Fácil Não importa Se eles Vão gastar Mais Então Foi assim Que durante a semana Eu consegui vender Várias cartas Que mano Estava jogada No meu clube Consegui vender Por 2 mil Até 3 mil E 500 Coins Eu nem acreditei Porque é tipo Eu listei Porque eu sabia Da estratégia Mas na hora Que vendeu E a quantidade Que vendeu Eu fiquei Bem feliz Beleza Essa daí A estratégia Vou levar você Agora lá Pro meu console Pra que a gente Possa Começar A abrir Aqueles packs Que eu citei No dia de ontem No vídeo de ontem Aliás Deixa eu achar Meu controle aqui Pera aí Que eu tô perdido Achei Tava no chão No dia de ontem Eu tive Muita sorte Nos packs Tirei cartas Bem interessantes Não sei Se vai acontecer No dia de hoje Eu me lembro Que tem um detalhe Que eu tenho que resolver Aqui Que é o seguinte Eu não resgatei Não é que eu não resgatei É que eu não finalizei O DME Do Icon Prime Ele vai estar aqui Tá completo Ele tá completo Mas não está Enviado Né Bom Então Essas daí São as cartas Que eu entreguei Não tem muito segredo Tem bastante carta Ainda galera Que dá pra fazer Esse DME Então assim Não sei Pode ser que a gente Tire alguma coisa Por que que eu ainda Estou fazendo Esse DME Porque esse DME É a única chance Que nós temos De tirar algo Muito Muito Top Que se encaixe Dentro do nosso time Mas Não se ilude Não se ilude Beleza Ah Ó Vendeu algumas coisas ali Vamos ver o que que vendeu Ah Show de bola Aquelas dicas Que eu passei Nos vídeos anteriores Tá Tá vendendo Aos poucos Dia domingo Galera Vende bastante coisa Dia domingo Não é dia de comprar Dia domingo É dia de vender Ah Exceto Após a premiação Do squad Bom Vamos ver aqui Por onde que nós Começamos Temos aqui Um DME De upgrade Outro de upgrade E aí galera Por onde que a gente Começa Um pacote ouro Prime de jogadores Não Vamos aqui Pacote com Dois Opa What the fuck Fui todo empolgado Não Vamos mandar aqui Pra Ah Eu vou ter que A lista Espera aí Que eu vou limpar A lista Lá Oh Carabaço Mais dois Aliás Me deu mais um Né Temos Vem Aquela hora Tá Agora sim Agora vai Pacote ouro De dois jogadores Raros Vamos ver O que nos reserva Vai deixar um cafezinho Separado Aqui Ai meu Nada Vai servir Talvez Pra algum DME Se eu não Tivelo repetido Ele não é Mas ó São Negociáveis Ó Caraca Achei que eram Inegociáveis Interessante Interessante Tá ali Por 1500 Quem sabe E agora Tô com medo Cara Não sei qual que eu abro Aqui Eu vou nesse Que esse daqui É tipo É pra não ter Nenhum tipo De surpresa Tá Eita Nada Demais Os navas Trágico Trágico Com o menor Overall Possível Brincadeira Tá Brincadeira E agora Aqui Ou aqui Nenhum desses dois Aqui galera Eu estou profetizando Que vai vir Andador Walk out É agora Será Ó Aí Brilhou estranho Pra caralho Mano Holandês Goleiro Eu acho que hoje Até tem Esse Tesli Já até Tenho Os caras Aqui da Kicksell Nele Aqui da Kicksell Nos dois É É inegociável Também Ó Toco Também Ai Véio Que sacanagem Duas cartas Duas cartas Repetidas Caramba Mano Que sacanagem Agora Sem enrolação Pacote ouro Prime De jogadores É agora Que a gente imita É agora Meu Deus do céu Nossa Não É Não é Não é Couch Ai galera Agora Eu tô com medo Gastamos a nossa sorte Toda ontem Gastamos a nossa sorte Toda ontem Naqueles pacotes Lá E Desgraçou Tudo repetido É Tem muito o que fazer Não Né E agora Será O que Que a EA Reservou Para nós Será o que Que a gente vai tirar Bom Apertei Vou fechar os olhos Porque eu não quero nem ver As chances são Da gente tirar uma coisa Muito Muito ruim Meu Deus Eu nem Véio Será que já passou Ai 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 Agora hein Ai 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 Eu sei que passou Mas e agora É galera Não foi Dessa vez Não foi Dessa vez Trágico Trágico Bate E agora Agora Entregar ele De novo Para a gente Fazer um DME Amanhã E ai O que vocês acham Acho que É a melhor A melhor estratégia Que a gente tem Né Entregar esse Rush ai No DME De amanhã Eu esperava De repente Ter tirado Alguma coisa Interessante Ali No Para poder Completar Igual ontem A gente tirou 2,90 E 1,86 Hoje a gente Tirou 1,91 Vai Mas foi caro Para caralho Você for colocar Ali em Classificação Apesar de eu não Ter gasto Nada Mas mesmo assim Enfim Vou ter que ver O que eu faço Talvez eu faça Aqui algumas melhorias Melhorias Principalmente Com os pratinhas E com os bronze Para a gente Poder Ter um Um DME Da próxima vez Mais em conta Aqui na minha conta Eu pretendo Continuar listando Essas cartas Aqui Eu dei uma segurada Olha Vai vender bem rápido Eu dei uma segurada Nessas cartas Que eu estava vendendo Porque eu imaginei Que aquele DME De garantia Flashback Fosse ser bem interessante E aí Consequentemente Eu poderia Lucrar bem mais Não foi o que aconteceu Espero Na parte da noite Se o Smalling Estiver saindo Ali na casa Das 10 10.500 Coisas Eu pretendo Comprar Bastante dele E as outras cartas Que eu já passei Nos vídeos Anteriores Também Beleza Galera Vou ficando por aqui Agradeço demais A sua audiência Até o nosso Próximo Conteúdo Um forte abraço Tchau Fui E aí E aí